Música Que vocês já devem estar vendo na tela a obra Racismo Brasileiro do Eduard Telles é um livro bem clássico e importante para pensar o racismo brasileiro e no fundo vocês estão vendo uma imagem que tem relação direta com o que aconteceu dos Black Lives Matter, das manifestações que ocorreram nos Estados Unidos depois se espalharam de alguma forma no mundo e a gente vai poder entender algumas oposições que o próprio Eduard Telles trabalha numa discussão sobre os Estados Unidos e o Brasil e as diferenças raciais que ocorrem nesses países dando continuidade para a gente se aprofundar e entender, seguindo com o Eduard Telles para a gente começar a entender as particularidades do presente do racismo brasileiro algumas imagens que vão intercalar com a minha fala que é um documentário bem importante para quem ainda não conhece chamado Racismo Uma História vocês estão vendo as duas opções de capa desse documentário ele inclusive está disponível no YouTube de graça para quem puder anota aí e depois fica a dica de vocês assistirem esse documentário tem diferentes episódios, é um documentário que todo ele dá mais ou menos umas duas horas e pouco mas assistindo qualquer parte desse documentário a gente já tem muito conhecimento, muita reflexão sobre a construção do racismo no mundo esse documentário da BBC de Londres é lindíssimo, eu vou utilizar algumas cenas aqui intercalando com a minha fala para pontuar e convidar vocês a assistir esse documentário depois com calma, com qualidade e assistindo ao longo do tempo principalmente no período de julho, que se a vizinha aí, que em alguns casos tem recesso escolar e dá para convidar a família para se reunir, para assistir esse documentário e pensar sobre o racismo no mundo tomo a liberdade de iniciar com uma citação do Eduard Telles de um artigo que ele inclusive publicou uma linguagem que sintetiza algumas questões que a gente vai estar aqui aprofundando ao longo dessa live que esse artigo intitulado Repensando as Relações de Raça no Brasil é um artigo publicado em 2003, mas ele é extremamente atual e dialoga muito com a obra do Eduard Telles, Racismo à Brasileira então vou me permitir ler A ideia de raça é conceitual e não um fato biológico então aqui já é de imediato um ponto fundante de que não é mais possível sustentar cientificamente a ideia de raça a gente vai acompanhar algumas questões ali que vão mostrar o quanto isso é falho seguindo então a citação Embora a raça não tenha valor científico, nem tampouco exista na natureza seu significado é amplamente compreendido mesmo que não mais signifique diferenças genéticas a ideia de raça continua a representar diferenças de comportamento, atitudes e inteligência guiada por uma ideologia de hierarquia racial e de dominação os humanos impõem categorias raciais e tratam os outros conforme essas categorias por isso que é tão central a gente discutir o racismo mesmo que tu acredite que ele não exista mesmo que tu diga que o teu comportamento não é construído em cima do racismo tu não tem o objetivo de ser racista a ideia de raça e a concepção de raça foi nos ensinado desde a nossa infância a gente vive numa sociedade que é racista, é segregadora pela cor da pele e a gente tende a reproduzir comportamentos como esse sem perceber então o racismo não é consciente por isso o Eduardo Teles traz para o centro do debate da obra dele da produção científica do Eduardo Teles para que a gente possa identificar que mesmo que esse conceito não seja cientificamente válido e não exista na natureza representações com essa nomenclatura o impacto do pensamento racista e racial ainda é muito forte em diferentes países e o Brasil é um exemplo disso aqui já vai uma cena que eu vou colocar na tela vai estar legendado, porque esse documentário ele é legendado esse documentário da BBC de Londres sobre racismo é história esse documentário de 2012 mas tem discussões muito interessantes ali hoje, a ciência está errando a base biológica para a ideia de raça o projeto de genoma humana tem encontrado que a diferença genética entre um africano e outro é a mesma ou maior do que entre um homem branco e um homem branco os únicos genes que distinguem raça são aqueles que determina a cor da pele e ainda, para muitas pessoas, esses genes apenas 5 de cerca de 25,000 continuam a shape destinos e determina fates o mito de racismo existe não existe outra razão que justificar o tento de um grupo para dominar o outro e o uso de ficção de racismo continua a permitir que as pessoas conspire contra os melhores de nossas comunidades então, você pode dizer a cara, por exemplo, que está tentando a cab no New York City excuse me cab I know you think I'm a black man and that race exists I'm a fiction I'm a figment of your imagination I'm a social construct there's no biological base or empirical verification for my melanin differential I'm simply another human being possessing a different magnitude of melanin I still ain't picking you up because you're trying to go to Harlem, brother that's race Despite the long struggle against racism it continues to pollute our mental environment its enduring potency ensures that people are denied opportunities, justice and human rights key institutions stay racially monolithic and racial privilege endures For five centuries racism has legitimized assassination massacres and genocides The doctrine of white supremacy has demonized brutalized and dehumanized the non-white peoples of the earth Racism has been the global driving force behind the dispossession of continents the destruction of civilizations and the extermination of entire peoples The legacy of enslavement and empire has created deadly divides between the west and the rest In scientific terms racial differences have no material significance Yet racism continues to shape the destinies of individuals and nations all over our world Vejam o impacto que essas cenas e essa discussão feita pela BBC de Londres tem uma significação importante pra nós aqui na nossa discussão que a gente vai travar principalmente porque bom, no início dessa cena que a gente mostrou aqui tá se discutindo então praticamente é a não relevância genética e biológica da diferença entre pessoas negras e brancas é um significado muito pequeno do ponto de vista científico e genético porém a concepção ideológica e o quanto as pessoas enxergam essa realidade é muito latente porque ela é segregadora e constituidora de hierarquias desde hierarquias estéticas profissionais de quem é potencialmente alguém perigoso ou não a desigualdade que isso resulta e as piadas o humor racista que segue acontecendo e a gente acompanhou isso durante muitas décadas aqui nesse país diria mais de século essas ideias de tornar os negros figuras engraçadas tipificar o seu comportamento pra depois eles não terem condições de serem levados a sério na sociedade depois um pesquisador ali mostra quanto é latente essa questão por exemplo nos Estados Unidos a gente vai ver algumas distinções entre Estados Unidos e Brasil em relação ao seu racismo e existe diferença inclusive histórica mas o nosso foco não é os Estados Unidos aqui mas eu vou poder pontuar um pouco pelo Eduard Telles esse impacto de tu chamar um táxi e o taxista não querer te levar porque tu vai para um bairro de negros inclusive a gente acompanha muitas como é o Bronx o Brooklyn a gente acompanha conteúdos norte-americanos que vem pra nós como o Maluco no Pedaço como Todo Mundo Odeia o Cris inúmeros programas que são programas norte-americanos que lá esse processo de cotas de ações afirmativas é muito mais antigo e consolidado do que é no Brasil somente em 2002 essas primeiras discussões os Estados Unidos tem desde a década de 60, 70 essas discussões ações afirmativas acontecendo lá que bem ou mal trouxeram algum tipo de inclusão dos negros na classe média norte-americana claro que a gente também vai ver alguns dados ali que mostram que está longe do ideal a desigualdade lá ainda persiste e aí e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma